Jolie, 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 Jolie Please don't take your hands because you can Hoje eu tô countering Olá sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje, finalmente Vitor Nogueira, finalmente Vitor Nogueira Eu vou fazer uma maquiagem inspirada em Glow Up Dig dong, darling, dig dong Yes, girl Vocês me pediram muito pra eu reproduzir uma maquiagem do Glow Up Primeiramente, first of all First of all If you don't know Glow Up on Netflix Pits, ela tá muito, ela quer começar a carreira internacional, vocês já... Você que não conhece o Glow Up na Netflix, é um reality muito legal de maquiagem Não é o único reality de maquiagem da Netflix Tem de pintura corporal e outras coisas que eu já pesquisei Mas é o que eu mais gosto É um reality onde eles colocam, acho que 10 a 12 participantes Pra disputar etapas, né, de maquiagem diferentes Seja beleza, com prótese, corporal, passarela E o Glow Up tá lá na Netflix Se você nunca assistiu, eu recomendo muito Tem duas temporadas Eu não vou dar spoiler nesse vídeo de quem vai ganhar ou quem vai ficar Mas existem alguns maquiadores nas duas temporadas que eu conhecia antes do Glow Up Seguindo no Instagram, alguns eu já tive até conversa Como Alice Atlantis da primeira temporada A gente já seguia fazia um tempão, a gente já trocava uma ideia Depois eu vi ela no Glow Up e falei assim Uau, girl! E eu acho muito legal a ideia E eu vou reproduzir uma maquiagem da segunda temporada Que tem uma participante que se destacou em uma das maquiagens Que eu vou fazer essa maquiagem O nome dela é Ophilia Ela é muito enigmática, é isso que eu gosto dela Ela tem uma personalidade muito dela E é o que me chamou a atenção de fazer uma maquiagem dela E ela tem um dos traços mais chocantes da vida Que é tudo muito perfeito, meu Deus! Essa garota é muito boa E eu separei essa maquiagem aqui que ela fez no programa Eu achei muito interessante essa maquiagem É uma das primeiras maquiagens, se eu não me engano, do primeiro episódio da segunda temporada É uma maquiagem que eu fiquei chocada E eu falei assim, gente, eu preciso tentar fazer isso Então hoje a gente vai fazer uma maquiagem de Glow Up Vamos ver se vai dar certo Antes de começar o vídeo de hoje, por favor, não esquece de deixar o joinha aqui Que é muito importante Vai comentando pra gente conversar sobre Se vocês já assistiram Glow Up ou não E se inscreve no canal se você é novo, vamos lá Só pra lembrar vocês dos vídeos dessa semana Saiu dois vídeos no canal Eu tentando reproduzir uma make da Anitta E eu fiz um spa na minha casa Com direita banheira, com ervas, creme na cara Se você tá no canal e não assistiu esses dois vídeos Volta lá e assiste Maratona, ok? Então vamos lá Eu vou começar cobrindo a minha sobrancelha Porque a gente precisa de uma tela em branco Então eu vou começando aqui Eu já vou falar pra vocês que essa é uma maquiagem absurdamente difícil Cheia de pegadinhas Que você olhando assim na foto, você acha que faz de um jeito Mas na verdade vai precisar fazer de outro Então eu vou começar cobrindo as sobrancelhas Jolie, Jolie, Jolie Jolie, oh please don't take it all into my mouth Ai eu adoro essa canção Encountering Eu adoro o Encountering, eu acho que eu deveria ser do Texas Eu imagino eu com o rabão de cavalo da Ariana Grande no cavalo e... Eu tenho um amigo, ele já participou do Batalha de Makes, é a Beta Eu chamo meus amigos todos no feminino, tá tudo certo gente Até quando eu vou pegar Uber, às vezes uma vez eu tava com ela É um rapaz de dois metros de altura e aí eu falei assim Ah, ela vai ficar aqui, viu moço? Aí o boy fez assim, ela quem? Enfim, ela tem uma risada muito boa Eu gravei um story desengraçado e olha o áudio que ela me manda Escutem essa risada, apreciem Ai, Mito, eu não acredito que você veio Ai gente, eu adoro, ela tá rindo igual uma louca aqui O pior é que não é só uma, velho, toda hora ela manda essa risada Minha cola acabou, mulher E eu nem cobri direitinho a sobrancelha Mas eu acho que pelo trabalho que a gente vai fazer aqui, dá pra passar Acabou a cola da gata O pior é que a gente fica nessa, nós que somos garotos, entendeu? O que se chama no feminino Temos essa mania de chamar todo mundo no feminino Esses dias eu fui pra academia e chamei meu personal trainer de gata Eu falei, gata? Aí ele é assim pra mim Ai, desculpa Ok, a pegadinha aqui tá Bota a foto aqui, Leila É que assim, ó Ela faz uma pele que aqui é branco, tá tudo ok E aqui é preto O problema é que assim, se eu pintar tudo de preto Talvez essas cores que ela tá usando aqui não pegam Porque tipo assim, depende, não sei, da paleta Eu acho que se a gente testar essas cores em cima do preto Vai misturar com o preto E vai dar tudo errado É aí que tá o segredo Eu acho que a gente tem que começar fazendo as cores O que é muito complicado E depois adicionar o preto O que é muito mais complicado ainda Tipo, girl Put your records on Tell me if O problema é que o dela tá muito esfumadinho Não é uma tinta, é uma sombra É aí que tá o negócio A não ser que eu cele A não ser que eu cele Vamos lá, eu vou começar com o Clown Branco Pra você que não conhece o Clown Branco Esse aqui é da Color Make Ele tem tanto pastoso como líquido Esse é o líquido Eu prefiro o líquido que parece uma base É mais fácil de aplicar Eu tô de barba, mas isso não vai interferir muito Porque é uma maquiagem sem gênero, né? É uma coisa... Lésbicas, futuristas Eu me sinto muito maquiador profissional Eu sou, né? Quando eu assisto Glow Up Eu acerto quando todo mundo vai sair Pela estratégia de marketing Que, né? Infelizmente existe uma estratégia de marketing sim No programa Tipo, na hora que ele coloca o pessoal contra a cadeira Às vezes uma maquiagem nem tá tão ruim quanto a outra Mas eles pegam o participante que tá rendendo mais pra eles Infelizmente, mas Eu entendo também Mas eu acerto todo mundo que entra e sai no jogo Tipo assim Eu me sinto muito profissional E quem vai ganhar também Eu acertei logo nos primeiros quem ia ganhar Ó, aí a gente precisa selar esse clown, tá? Vou pegar um pouquinho de pó da Color Make também É um pó pra maquiagem artística Ele precisa ser selado, tá? Porque ele é meio oleoso Como se fosse uma base Agora eu vou vir com o clown preto, tá? Que é a mesma coisa Como se fosse uma base Só que com cor Temos branco, preto, vermelho Todas as cores Que é da Color Make Inclusive é um produto novo Eu acho muito bom Porque antigamente Quando eu trabalhava ainda de maquiador Não existia clown líquido Igual base, assim Existia só em pasta, assim Você tinha que esfregar muito a esponjinha Pra sair Hoje em dia já temos essa tecnologia De clown líquido E é bom, menina, ó Ok Aí agora Nessa transição aqui Ela usa um vermelho Pra fazer Tipo uma transição Eu vou usar essa paleta da Color Make Que é tipo uma paleta de sombra Mas elas são tão pigmentadas Que parecem pancakes Aí ela usa Pra fazer a transição daqui, ó Eu vou aplicar aqui E aí ela meio que esfuma Porque daí dá uma transição legal Eu tô sentindo que esse clown também Ele é diferente Porque os clowns que eu usava Principalmente o preto Eles eram muito, muito pastosos Então eles eram necessariamente Ser muito selados Tipo assim Eu lembro que na época A gente usava até talco Muito talco Pra poder selar isso Porque era muito oleoso Agora Esse aqui eu tô vendo Que ele nem transfere Ele seca Eu estou chocado Com essa inovação Pelo amor de Deus Eu já vi isso acontecer Em alguns vídeos Isso não é blackface, ok? Por mais que eu esteja com uma tinta preta Na minha cara Blackface é quando você usa maquiagem Para se transformar Em uma pessoa de pele negra, ok? Quando você usa pra fazer alguma coisa Tipo um animal Como eu já me transformei Em um escorpião Isso não é blackface, ok gente? É quando no caso A gente se maquia de uma pessoa Que isso é muito ofensivo E não podem Não façam blackface E não pratiquem blackface Eu já vi muita gente fazer isso E me mandar no direct Achando que tá legal E não é legal Não façam blackface, ok? Esse pigmento aqui da Color Make Pega muito bem em cima do preto Então vai ser eu acho que Menos difícil do que eu pensei Então eu vou pegar um pincel Mais preciso agora E vou indo nessa sombra vermelha E vou começar a marcar Que vai ser muito difícil O rolê do negócio É que isso Precisa de muita simetria Porque a garota Ela é muito simétrica É tipo assim Surreal A simetria dela E eu já sou péssimo na simetria E eu provavelmente vou fazer tudo torto Eu deveria estudar mais simetria Mas eu tenho preguiça Nossa, mas pega muito bem em cima do preto Essa sombra Meu Deus Eu tô chocado com essa paleta Color Make Agora, não sei o porquê Eu não sei se é por causa das cores Mas eu acho que me lembra muito Um dragão chinês isso Uma coisa meio Mulan Vocês também? Eu achei muito legal Isso daqui Mas eu tô ainda chocado De como esse vermelho funciona Em cima do preto Chocado, minha filha Ok, agora a gente vai mudar de cor Vamos pro amarelo Vamos ver se o amarelo Vai funcionar nesse preto E aí vem um traço daqui, ó Eu acredito Eu vou fazer um pontinho Em cada lado E eu não sei se eu vou ter Todo esse espaço que ela tem Ou eu fiz grande demais, talvez Que daí é um traço Que vai daqui Pra cá O problema de você Reproduzir uma maquiagem dessa É um problema E não é, né? Porque pelo menos Você já sabe pra onde ir Mas tem que ser muito idêntico Ao que você tá vendo E às vezes Só a pessoa consegue fazer aquilo Ok, eu já fiz bem errado Porque o dela é bem mais pra cima Tipo, mais pra cá E eu fiz um pouco mais pra baixo Ai, ela acabou a minha vida Mas tá tudo ok A gente tá reproduzindo a maquiagem dela A gente tem que fazer do nosso jeitinho Mas eu queria igual Mas não tá feio Mas poderia ficar melhor Ok, agora temos azul O azul Ele começa bem aqui no centro Já não começamos bem Porque essa linha não tá nada reta O bom é que você passa a mão A sombra já sai Ai, tá bonito isso Tô gostando Estão gostando? Comenta aqui Bom, eu tentei fazer com o azul de sombra Mas não deu certo O azul não ficava Então eu usei este produto da MAC Que eu uso É tipo um aqua color Dei uma molhadinha e passei Aí funcionou Apareceu o azul Aqui no nariz dela Eu acho que é um iluminado É um iluminado meio de branco Ou isso aqui É azul Bom, acredito que agora seja O momento mais difícil Porque assim A gente vai pegar uma tinta branca E vai contornar Dentro de todas essas linhas Mas eu digo assim Dentro Tipo assim Uma coisa absurda Eu vou pegar uma tinta branca Eu tô usando tudo da Color Make hoje, tá? E agora vai ser muito difícil O pincel O pincel já tá muito fininho E aí, ó A gente vai ter que contornar Dentro disso aqui, ó É isso Que vai acender a maquiagem É tipo assim Um traço Bizarro De fino E que precisa estar aparente É esse o efeito do neon Ó É tipo Absurdo Mas vamos lá, querida Desafio dado É desafio aceito Ok, acho que está saindo Tá ficando bem legal, ó Já fiz no vermelho Já tá dando essa impressão de neon Já tô gostando muito Já tô achando que tá ficando bem parecida O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Aí agora Eu vou nessa aqui, ó Que é o amarelo O amarelo é todinho Contornado É difícil porque você tem que deixar Um rastro muito forte da tinta Pra ela ficar Não é tão fácil quanto parece Mas também não acho que é tão difícil É como fazer um delineado Só que na cara Eu achei que ia dar mais trabalho Eu acho que os traços estão saindo bem bons Agora Temos o centro aqui Que esse aqui vai ser um pouquinho difícil de fazer O problema é que é dentro de uma linha já muito fina Eu não sei se eu participaria do glow up Eu acho que vocês vão me perguntar isso Ah, você participaria? Porque já me perguntam sempre Ai, gente Eu acho que sei lá Eu acho que Eu já tive a oportunidade de participar de competições E é uma coisa que você precisa de muito psicológico Que é uma coisa que eu já não sei se eu tenho hoje em dia Lógico que eu participaria Porque eu não sou palhaço Mas eu pensaria muito antes Eu acho que as competições Elas tiram você da zona de conforto Mas elas podem te deixar louco Eu já sou louco mesmo? Então eu acho que eu toparia Ok, estou chocado com a minha capacidade de maquiagem Esqueci novamente que eu era capaz De fazer uma maquiagem assim Eu achei que eu arrasei nos traços Os traços ficaram muito bonitos Olha só, menina! Eu lembro de um desafio na primeira temporada Eu acho que elas foram lá nos estúdios Do Harry Potter e tudo mais Eu acho que foi um dos episódios que me deu mais nervoso Por já ter trabalhado de maquiador profissional Eu acho que eu já sabia o que eu podia fazer E não poderia E me veio uma situação que eu ficaria muito nervoso Que tem uma participante Se eu não me engano o nome dela é Paige Ela tem o cabelo rosa Eles receberam um briefing de fazer uma maquiagem Num ator pra um filme E aí ela derramou sangue na camisa do ator E simplesmente ela achou que tinha o direito De criar uma história pra aquele personagem Pra justificar o sangue Meu Deus, esse episódio me deu um nervoso Eu peguei um rancinho Não rancinho, pelo amor de Deus Nada pessoal Mas é que se tivesse na minha equipe Eu acho que... Eu não sei o que eu faria Porque eu quando eu trabalho de maquiadora Sou muito profissional Tipo assim Cara, você tem que seguir o briefing E aí a menina mudou o briefing Porque caiu sangue E ela falou assim Ai, vamos contar uma história De que ele, não sei o que E aí ela foi apresentar a maquiagem Contando uma história nada a ver Tipo, girl What the fuck Isso me deixou muito Tipo, eu digo nervoso Não de bravo De... Meu Deus, que nervoso O que ela tá fazendo? É, queridas Trabalhar de maquiador É uma responsabilidade do caramba Uau Ok Ficou muito legal Eu vou dar um acabamento aqui No meu cabelo Porque senão vai ficar essa raiz Vou pegar essa sombra preta Porque se eu passar o clown Minha filha Nunca mais vai sair Tudo bem que nem a sombra Vai nunca mais sair Mas o que a gente não faz Para um resultado perfeito Um final incrível Geralmente eu faço isso no Photoshop Para não precisar pintar Mas como a gente tá falando do glow up E eles usam aquelas câmeras Eu tô achando que eu vou Que eu tô participando mesmo Ah, tem a boca ainda Tem um esfumadinho De vermelho Na boquita E aí tem um branquinho Na boca Aí agora Tem que dar um acabamento Eu vou colocar as lentes de contato Eu acho que eu tenho Uma lente vermelha Tem um acabamento do olho Precisa passar um lápis Né, pra ficar tudo bonitinho Colocar a lente de contato Eu confesso, Ofélia Que eu colocaria Um cílios enorme Mas como não sou eu Que tô criando a maquiagem Tô reproduzindo sua maquiagem Vamos assim mesmo Então Agora se você já gostou Desse vídeo Por favor Não se esqueçam de ajudar O amiguinho aqui Que fez essa maquiagem Deixem aqui um like É de graça Se inscrevam no canal Se você não é inscrito ainda Se você não assistiu o glow up Comenta aqui Se você assistiu Comenta também Qual que é seu preferido E é isso Vamos para o close final E vamos ver como que ficou isso Com a lente Com tudo finalizado Solta aí Se inscreva no canal Bom Ding dong Se você gostou dessa maquiagem Me dê um ding dong Comente aqui embaixo Ding dong Darling Uuuuh Bom Tentem aqui Qual maquiagem vocês querem Qual o seu participante favorito Quem sabe Eu trago um parte 2 glow up É isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Fui